Olá, eu sou o Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria SG, muito bem-vindo ao segundo dia do workshop Seja Consultor Agora, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu compartilho muito da minha experiência como consultor empresarial e oriento você, que tem o desejo de alcançar liberdade financeira, fazendo o que gosta, sendo dono do próprio horário, da própria agenda e do próprio negócio. No vídeo de hoje eu vou te contar como funciona o mercado de consultoria, quem são os agentes, quais as instituições que oferecem oportunidades para você começar e como construir um caminho para ingressar definitivamente nesse segmento que cresce todos os anos. Mas antes, se você não assistiu ao primeiro vídeo, eu te peço para voltar lá agora e assisti-lo antes de iniciar esse encontro. É que os vídeos foram organizados de forma sequenciada, eles obedecem a uma ordem e o ideal é que você assista um após o outro em sequência, ok? Então vamos lá. Se você é estudante de administração ou já é administrador de empresas, eu preciso te dizer que para muitos especialistas a consultoria empresarial é considerada a maior manifestação prática do exercício da profissão do administrador. É nela que o administrador pode externar tudo o que aprendeu no curso de administração de empresas, apoiado ou não por alguma formação específica como uma pós-graduação, mestrado ou pela própria experiência prática no meio corporativo. A consultoria funciona também como um propulsor do aprimoramento profissional. Uma vez que os desafios apresentados pelas empresas existem que o consultor esteja sempre buscando novos aprendizados e novas tecnologias para assegurar o cumprimento das demandas cada vez mais complexas. Para você que deseja seguir essa carreira, um bom caminho é ingressar como fornecedor de alguma instituição interviniente, como por exemplo o SEBRAE e todo o Sistema S, que inclui a Federação das Indústrias, a Fé Comércio, o Instituto Evaldo Lodi e o Sérgio de Senat. Se você quiser assistir a uma aula gratuita específica sobre esse assunto, basta clicar no link que eu disponibilizei aqui embaixo e ele vai te levar direto para o meu canal no YouTube, mas deixa para fazer isso somente depois desse encontro, para a gente não perder na sequência dos assuntos. Tudo bem? Então vamos lá. A vantagem de iniciar através de uma instituição interveniente é que assim você não vai ficar com toda a responsabilidade de gerar suas demandas de trabalho. Como fornecedor dessas instituições, elas mesmas vão te chamar para vários atendimentos na medida em que as empresas vão até essas instituições buscando serviços de consultoria. Se você entrar agora no site do SEBRAE, vai encontrar uma aba identificada com o título Trabalhe Conosco. Lá você vai encontrar informações completas sobre como se credenciar o SEBRAE como consultor empresarial. Aqui eu posso te adiantar que para se tornar um consultor do SEBRAE é preciso atender aos requisitos que são exigidos pelos editais de credenciamento, que são lançados periodicamente pelas unidades do SEBRAE nos Estados. Essas unidades realizam processos de credenciamento de profissionais e consultores para serviços de consultoria empresarial, contratando essas atividades exclusivamente pessoas jurídicas devidamente registradas do Conselho Regional de Administração. Exigindo-se ainda que um dos sócios ou mesmo um representante legal seja administrador devidamente registrado no Conselho. O SEBRAE é ainda uma das poucas instituições que exigem necessariamente o registro do profissional de administrador de empresas para a contratação de prestadores de serviços de consultoria. Outra maneira, entretanto, de você ingressar nesse mercado e conseguir os primeiros clientes é através de uma instituição certificadora. Algumas empresas e instituições oferecem cursos de formação em consultoria e é bastante comum que muitos alunos desses cursos sejam demandados ou encaminhados para os seus primeiros trabalhos através dessas empresas. É o caso da OICOS, por exemplo, que através do seu curso de formação oferece a possibilidade de seus alunos participarem de um grupo exclusivo de consultores em formação possibilitando a colocação desses alunos em vivências práticas e facilitando o seu ingresso no mercado de consultoria. Uma terceira forma de ingressar é cumprindo um roteiro de vendas ativas, ou seja, é quando você vai para o mercado pelos seus próprios meios, fazendo você mesmo a prospecção dos clientes e o fechamento dos contratos. Na mesma aula, cujo link te falei que está disponível aqui embaixo, tem uma explicação bem detalhada sobre isso e você pode ir lá assim que acabar esse encontro. Aqui, entretanto, eu queria lembrar de uma coisa que falei no encontro passado. Não existe uma fórmula mágica, uma varinha de condão que vai te fazer virar consultor da noite para o dia e ganhar rios de dinheiro sem fazer esforço. Se alguém estiver te prometendo isso, fique certo de que não vai entregar. O mercado de consultoria está em crescimento, remunera muito bem, mas é preciso agir, é preciso dedicação, é preciso trabalho e esforço continuado. Se você tem entusiasmo e espírito de vencedor, tem disposição para fazer o que é preciso fazer e quer de verdade construir um negócio sólido e que vai te proporcionar ganhos financeiros muito acima da média, você inevitavelmente vai conseguir. E para encerrar o dia de hoje, eu vou fazer uma citação do grande Bill Gates, que disse uma vez para um grupo de alunos. Se você quer ir até onde a maioria não vai, é preciso fazer o que a maioria não faz. Por hoje era isso, um grande abraço, muito obrigado por me assistir e até a próxima.